O que é que os animais do fundo do oceano comem? Os animais do fundo do oceano comem quase o mesmo que comem os outros animais do resto do oceano. O que acontece é que no oceano profundo não há fotossíntese, ou seja, a produção de matéria orgânica a partir da luz solar. Porque a partir dos 200 metros de profundidade, que é onde começa o mar profundo, é tudo muito escuro. Portanto, é muito escuro, não penetra a luz solar e não há fotossíntese. Portanto, o que chega ao oceano profundo normalmente já são restos do que é produzido à superfície. Toda a produção de todos os alimentos que são feitos à superfície vão acabar no mar profundo. E é desses pequenos restos, digamos assim, de matérias de menos qualidade, que a grande maioria dos animais do oceano profundo se alimenta. E quando eu digo restos, podemos estar a falar de partículas microscópicas, como é algo que nós chamamos a neve marinha, que são todos os dejetos e todos os pedacinhos de animais que morrem, animais e plantas, algas, que morrem e afundam. Mas também posso estar a falar de uma carcaça de baleia, por exemplo. Uma baleia, quando morre, inevitavelmente, se não houver ação humana, vai cair no fundo do oceano e depois é consumida e há uma série de animais que se alimenta dela. Para além disso, em zonas onde ocorrem fontes hidrotermais, por exemplo, acontece algo que se chama quimiosíntese, que é um processo paralelo ao da fotossíntese, mas em que micro-organismos, em vez de utilizarem a energia solar, utilizam a energia química resultante do tal processo que eu vos falei da penetração da água no manto terrestre. E aí são bactérias que usam a energia química para formar matéria orgânica que está na base da cadeia alimentar de todos os animais que vivem ao redor das fontes hidrotermais. E aí E aí